bom dia meus amores nesse balança balança porque estou no carro com quem o meu fio escudeira fala oi aparece aí tu olha quem tá aqui a minha filha escudeira de todas as horas claro estou indo onde? ai como balança esse carro Jesus estou indo lá na zona cerealista eu disse pra vocês que quando eu fosse novamente com alguém que fosse comigo nossa eu mostraria um pouco pra vocês de como é lá então pra quem não sabe zona cerealista tem um vídeo aqui no canal vou deixar aí ou aqui ou aqui embaixo em todos os lugares pra vocês entenderem mas quando eu chegar lá vocês vão ver o que é a zona cerealista porque eu não sei o nome é o nome que é um lugar lá que vende um monte de coisa natural ideal pra quem gosta de um estilo de vida mais leve ou que tá em reeducação alimentar, dieta, enfim e eu vou mostrar pra vocês estou indo meu fio escudeira vai me deixar no metrô porque eu vou de trem né gente porque sim sou dessas gosto de passear com a minha mãe de trem porque eu não dirijo pra lugar longe assim porque ainda não tenho experiência então vamos que vamos mostrar um pouco pra vocês você sabe que ali não é uma zona assim muito fácil de filmar com o celular mas a minha segurança ali tá comigo vamos ver o que vai dar né então vamos comigo e aí Próximo dia 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 Próximo dia